MÚSICA 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 Dê-nye jou sa yo, prezidant Jovenel li pale an, pi li fek fon deklarasyon jodi alal, fek pale sou kesyon eleksyon, konstitisyon, e pi li kase, li sakaje oposisyon, mbran l'invito gade, e pi senate Simon Dera, ki ta pale nan mikro, met moren de Chita Pale, ansama vek Jovenel, li di li pre poul Chita Pale, nou sonje, Jean Simon, e bien, senate Dera, te ap, fe menti, se menti, li tap fe, piske li tap di, yo jwen do, nan jade banan, e bien, Jovenel nan epok le, li te konap fek kampay, tout le li prezidant, te fek fon te prezidant, Jean te konap tire to ya sou li, e bien, Jean M. Pale, li di, li pre poul Chita, e, Jean, mbop, map envite otan de, li te nan mikro, met moren, e pi, map envite otan de prezidant, ki fek fon deklarasyon sa la, mes an mi gade tout videyo, se informasyon wap pran, informasyon pou peyi ou li bon pou rou, an avan mwen lagye, deklarasyon prezidant e senate ya, map pran kelke segonde, pou mwen di tout moun mesi, ki kouse ansyen abone, ki kouse nouvo abone, ki kouse pral abone, se wap gade nou pou preme fwa se informan, imi vesel, nap envite ou pou abone, s'il vou ple, piske se sel fason ou ka supporte chanel la pou li vive louen, pou ankourache nou, e bien nou di ou mersi, le ou fin abone, wap peze, kloche notifikasyon, ou metel sou tout, e bien nou pou katou jou recevwa notifikasyon, le nou poste videyo noue, youtube sejou si la bay problem, li voye notifikasyon yo ta, le nou lage videyo yo, e bien nou di tout moun mesi pou support, nou di tout moun mesi, ki ede nou rive la, jiska prezen, e bien bom envite autant de prezident, tou suite apre, ma blage, e bien, pa senatoya, rete branchye, bon audisyon. Di bravo ak insisyon sa yo, pou organizasyon sepouziom za. Mou konen m baka fini, pou m ba bali ave akte yo, m m vre bali de akte politik yo, di de religie, organizasyon sosyo-profesyonel yo, elit intelektuel ak elit ekonomik lan, paske, jen ou em sou pali a, m pali de oligak korompi, sapi se goun adjektiv de, se pa tout moun an peyi a, ki nan sekte prije nan iti, ki oblige nan korruption, ou bien ki ap, alimenten l'etapisi souse a, se ke elit sajou di a, diaspora yo, sosyete civil la, far yo tout, a y di moun ki vle wè, peyi a chanje tout bon vwe, far vi nou pran plasyon nan tren solidarite, nan tren rekonsiliasyon, paske nasyon an deshiwe, nan tren inite, far vi nou pran plasyon nan tren changeman, nan tren reform nan, far vi nou pran plasyon, nan tren rekonsriksyon an, far vi nou pran plasyon nan tren la pey a, nan tren estabilite a, nan tren sekivite a, far yo tout met tete ansanm, far vi nou pran plasyon nan tren kwasans ekonomik ak sosyal la, mwen di yon sa, se pou sa nou yo wè ke moun kampe, mwen menm avek pepla, mwen di yon nou pa vle derape, tren san yon, paske yon tout gen plasyon la dan, se pou nou derape tren avet tout moun, paske jodi ya, nan patine nan la bou division, nan patimen, patine setan kousan machine, mwen kabgadem la yo ki suti loun yo, nou konn sa sa vle di, gende le gende la bou machine pon la dan, se sak chabon k sou do machine nan pou vide, mwen baka ou tou wa pol monte, nan patine nan la bou division, nan la bou orgey, nan la bou vio los, nan la bou graze, brize ak insekivite, jodi ya, bon gout la devan nou, sak bon gout la, tet ansam nou, metet tet nou ansam, paske, nan tan, troa lontan, pou moun chanje peya pou nou, peson mwen kabin chanje pou nou, se nou pou bay exemple, jan jodi ya, mwen ba jom chanje, depi jom monté sou pouvoi, jiska jodi ya, pou m ten men boum di, an nou fon lop peyi, paske, pou mwen bagay, kampil moun revé, men ki se kouchma, reyi par la, set ito a ti pas kout, transition, de ti kouti bou vin fete, ti bagay a pa, ti kontra chan pou el, pepla ba pa sa ronko, tan sa fini, son tan ki revolu, jodi ya jetan, pou nou mette pou ansanm, pou nou ka fe bon jan, kampay elektoral nan eleksyon, senan, demokrasi, moun ki genyen, pou l dirije peya, pou tout moun ki pey du, kampé deye moun ki genyen, pou e pey met li dirije peya, pendan tan manda pepla bali ya, se tan sa krive la koun ya, sa vli di, map di nou, mwen menm ki nan pe peye a jodi ya, mpap menajé, pou nou ke efo, pou se pou ke tan sa a, se li men, ke jeneryasyon kap venye ou vin jwenn, e lem di nou mpap menajé, ouke efo, mpap menajé, ouke efo, impe sistem siyen de el, ke mpap la kan, pil moun, nan ou boussiyon, pou moun goun men, pou e koman, pou nou met men ansam, pou nou te reveya, nou menm, foun nou komprenn ki jodi ya, nou bayen de chwa, se vini nou pou nou met men ansam, paske, jan nou te kon nou fe bagay la lontan, nan fe prezident kouri, paske nou bat pie nou, li pak afet konsangou, sa vè di prezident nou sel jan ki te pouvoi, li remet li bay pep, ki te balil la, e koman pou le remet li, se pou l'organize, e-leksyon, pou pep la, vin vote, pou moun livle ki pou vin dirijel, sa vè di ou men, sou vè dirijel peyi ya, nou lion lot fason, nou sel bagay ou kafé, konstitisyon sa ki tout moun ap man debou chanje ya, ou menm tou, pou el mpou kon tou, chanje el di kouni apre chakman dan prezident, se transisyon, debou foun konstitisyon kon sa pepè 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 la vote l tu, kon yas e kon sa, sa fèt net, ki pepè fèt lot jan. Chabri chak 5 an, kon transisyon 3 an, ou bien 2 an, sa depan de sorvete, nan konstitisyon, ki pepè la vote ya, Mas se é na democracia, na pluralidade política, na alternância política, se é na eleição. Porque se faz hoje, a menos oportunidades. Quando você fala hoje como presidente, não é mais. Quem é? Se o povo que você quer dizer. Isso significa que você quer dizer que você quer dizer. O Consejo Eleitoral, que é o povo que está de acordo com o presidente, que não é o povo que está de acordo com eleição. E a uma eleição para fazer eleição. Para que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Não é o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição, não é o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Porque a Constituição, não é o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. Ou você quer dizer que o povo que está de acordo com eleição. ou, mundo que ißtude aqui. . . E para fazer isso, nós não vamos発防ir. Para que nósassem o poder. Porque a gente nos dize, eu tipo, eu vou levar. Eu disse, eu vou falar sobre isso. Eu vou levar um poder, eu vou levar o poder. Eu vou levar o poder. Eu sei que isso foi. E mesmo, nós vamos fazer as eleições que vamos chegarmos. Nós vamos fazer as eleições. Eu disse, eles não vão receber a eleição. Nós dizes, eles vão colocar o melhor. e o gai, se diz elexion inclusif, demokra-tik, transparent. Se pa elexion kote kipral n'yeti pas skout. On ég parle compone kom se ou en tel ou biak en tel ki ditek ki preside dan consej elektoral, da pal fema gwebo. Daie, mwen mwen zon viktim, mwen te si vi nan jafé sante tribulation. Wem ba di sante. Se a le di, jou di, sante tribulation, sa a papla enko pou l'feno, sa a le te kon feno an. Elexion, mwen ki genye se li ki pou vin nan plas kote pepla te choazi pou mitel. Mwen te konta pala vèk nou. Mesi an pil, ke bon dje nan sagesse ak bonte li bini a iti. A i bo 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 a iti. Ampre poso kesyonan, trè apidman, ekspuse nou paske nou konen ou na aktivite ou, se lo sa, ou te fe nou konen. Mwen ki avèk nou, senateur D.R.S. Montjocel, senateur, mwen ki esyonan pou ou, est-ce ke ou parmi moun Jovenel Moïse dit, mi rencontrer, et parmi moun ki Lidzi ki se refigure en en opposition, de moun ki efflui en en opposition. A so, ou fè nasi de gousa? S'an rôp poko ladan, ni kan ou lé jemdoum poko ladan. Poko ladan. Non kono te ba, s'afè, mwen ke fè apel la buka a buka a buka. Est-ce kou konnigè moun ki ladan, senateur? Mwen poko ladan, mwen poko ladan, pou le goma. Mwen, wè, wè. Non, men, est-ce ou wokou en 2D, mwen ke job ne la fè pou ni pala a vek moun ki enflui en en opposition? Eh, moun ki enflui en en kik komisar. Nen opposition? Nen opposition? Noi, mi pala a apel moun opposition, pala apel moun, mi. Non, est-ce ke, mwen ke fè nateur? S'an rôp poko ladan, s'an rôp poko ladan, s'an rôp poko ladan, est-ce ke, pala a, ou won se dilan, nabok moun da pala nabok, ou wkif? Si tu e la, ne vok moun da dako. Est-ce ke, jo vene lé en kontou deja? Nen dyo me boko ladan, woli mi. Boko ladan, nes sil, s'il fa apel avon, abon konti le. Caten mo? Nen tui vo diyon dymokrata pag-ed-wazil, bak s'i tapale. Nen pôjou posisyon, al gabna achieve nou, ou est-ce y va a posisyon zan pou kou ge. Nen pôjou kè posisyon tranchant, sere. Nen tui vo diyon dymokrata pag-ed-wazil, para o CIDA falar, porque nós temos que ver a história sobre o Côte d'Ivoire, e diz que a milha de contos de 400% de territórios. A Côte d'Ivoire, ele mandou para o CIDA a negociado, ele disse que não era para fazer a promessa, mas era para fazer a promessa do CIDA, a CIDA. Então, eu quero dizer, o senador, o senador, o senador, o senador. Eu tenho que fazer algumas emissões antes, ou se não era para o zénite, eles estão pedindo que eu venho na jada tem a uma droga. Se eu venho, eu sou adiado para o ministério, não é aceita? Eu faço uma oposição, não faço, não faço, não faço. Eu faço ela. Eu faço uma oposição, não faço, não faço, não faço. Eu faço ela. Eu faço uma política, não faço a namar, não faço a namar. Seguindo, não faço, não faço a namar. Se inscreva no canal. O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor?